Legendas por TIAGO ANDERSON 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 e dali teve a confirmação que a gente vai ter tatuagens logo no jogo base, enfim, essas foram as informações basicamente que a gente teve pra esse ano de 2014, informações tipo, que chamaram muito a nossa atenção. e aí me chama outra coisa, né? é um jogo que não precisa de tanto marketing assim, né? um jogo que é de tamanha imensidão que é o The Sims 4 pro mundo dos jogos, né? tipo, a franquia do TIAGO ANDERSON depois da E3 depois da E3 um pouco ainda, mas enfim, é muito pouco pro que um jogo que vai lançar aí na primavera brasileira tem, né? como a gente teve no The Sims 3, a gente teve um ano lançando informações e tal, até quando ele foi adiado, como ele foi adiado ainda teve informações sendo lançadas, mesmo depois de ele ter sido adiado, né? eles mostraram tudo que o jogo tava sendo preparado e tal, lançava gameplay, lançava vídeo, então o marketing pro The Sims 3 foi muito importante, eu acho que deviam continuar com essa mesma linha pro The Sims 4 o marketing pro The Sims 4 é muito importante também, óbvio, pra todo jogo, né? mas então isso tem que ser um pouco mais ligeiro, porque o jogo que vai lançar aí na primavera brasileira, já devia estar com o marketing bem apressado, né? e eu vou fazer então uma junção, mais ou menos, do que a gente sabe sobre o The Sims 4, coisas que são muito importantes pra gente e algumas coisas que eu acho que eu tô sentindo falta de informações, né? eu queria saber como é que estão eles no The Sims 4, né? pelo menos a gente tem algumas coisas agora, que foi anunciado o jogo, a gente teve algumas informações que as multitarefas, né? vão estar presentes no jogo, então os Sims vão poder comer e beber, poder fazer esteira, assistir TV e conversar com outros Sims poder cozinhar e conversar ao mesmo tempo, coisas que a gente não tinha nos The Sims anteriores, né? isso é uma inovação muito grande, também as emoções vão estar presentes no jogo, então se o Sims estiver assistindo um programa triste ele vai chorar, se ele estiver muito bravo, ele vai começar a quebrar as coisas, não quebrar as coisas, né? mas querer, tipo, ficar muito bravo e tal, então esse tipo de emoções não são traços, né? eu vejo muitas pessoas confundindo com traços e até o humor dele, né? humor e emoções são diferentes uma coisa da outra, né? então cuidado pra você não confundir, emoções, raiva, tristeza, sei lá, felicidade e tal, né? humor é só um humor bom ou um humor ruim, acabou e também a cidade chamada Riviera, né? a gente sabe que tem essa cidade e que vai ser mais pro passado, assim, né? tipo, uma cidade mais no estilo antigo e tal, né? então a gente sabe disso também e também que o The Sims 4 vai rodar melhor em computadores de pequeno desempenho, né? então se o seu PC não roda The Sims 3, provavelmente ele vai rodar The Sims 4 bem melhor do que os computadores que tem uma potência bem grande, né? pra jogos atuais então se o seu PC é muito bom, tipo, ele é muito top, ele vai rodar The Sims 4 mas o cara que não tiver um The Sims 4, um computador tão forte assim ele vai rodar The Sims 4 talvez até melhor que o seu PC porque o The Sims 4 foi otimizado para PCs de pequena qualidade, né? pequena qualidade não, mas pequeno desempenho, né? e eu tô sentindo uma falta muito grande uma das coisas, né? a gente não tem nenhuma imagem de crianças, nenhuma imagem de idoso, enfim nenhuma imagem de adolescente, trocas de transição de idade, né? a gente não sabe como é que estão a gente não sabe como é que vai funcionar se vai continuar o sistema de dias ou se vai continuar, tipo, alguma coisa contando, tipo ah, ele faz aniversário tal dia, sabe? a gente não sabe se vai ser isso a gente não tem nenhuma imagem certa da cidade toda tipo a Riviera a gente sabe que vai ter esse nome que vai ser no estilo tal mas a gente não tem uma imagem fixa do jogo então a gente não tem como saber realmente como é que a cidade é se ela é grande, se ela tem locais nenhum local público foi mostrado ainda tipo, forte mesmo tipo um parque esse aqui é um parque esse aqui é uma balada esse aqui é um bar então a gente não teve nada disso a gente também não teve nenhuma informação sobre a saída em grupo do Sims se a gente vai conseguir eu acho que sim, né? mas a gente precisa saber se a gente vai conseguir sair junto com os outros Sims pra algum lugar a gente não teve nenhuma grande informação dando um geral de todas as inovações que o jogo vai ter a gente não teve muita coisa sobre isso então acho que tá faltando informação pra caramba com um jogo que é base principalmente um jogo grande que tem muita coisa muita interação como é o The Sims 4, né? como é um jogo de The Sims realmente o jogo de The Sims tem muita coisa e eu tô sentindo isso sentindo uma falta mesmo de informação pro The Sims 4 uma falta de marketing realmente pro jogo que vai ser lançado aí na primavera espero que a gente tenha informações antes de junho e essas informações que vão ser lançadas em junho espero que elas sejam muito fortes eu espero que seja uma cara, uma das melhores informações trazendo gameplay trazendo coisas novas coisas que a gente não tinha visto e eu espero que o jogo não adie, cara porque se ele adiar a gente vai ter que esperar mais tempo pra ter o The Sims 4 mas pelo menos se eles adiarem e eles conseguirem fazer um marketing muito bom nesse tempo de adiamento acho que ainda vai melhorar ainda a nossa ansiedade pro jogo e fazer com que ele fique ainda melhor pra nós, né? mas por que não vaza nada? por que que não tem notícia? por que que não sei o que? eu também não sei, rapaziada eu também não sei eu queria até saber como por que de nada vazar nessa birosca mas a gente não tem nada nada sobre o jogo tipo vazado nenhuma imagenzinha nem nada nem um viado pra hackear aquela merda e tirar alguma gameplay de lá nada, velho nada então é isso, galera esse foi o vídeo tipo, eu tentei falar de uma maneira bem séria, né? tipo, séria entre aspas, né? falando sobre o porquê a gente não tem tanta novidade na verdade eu não sei o porquê que a gente tem muita novidade, né? eu tô tentando achar essa informação faz muito tempo, né? mas a gente não tem e eu falei pra vocês algumas das informações que a gente tem algumas das coisas que eles precisam mostrar e também o que eu acho que um jogo que vai ser lançado aí na primavera brasileira já tinha que ter um marketing bom, né? o que ele já tinha que ter mostrado pro jogo que vai ser lançado aí na primavera mas enfim vamos esperar até junho ou até alguns dias aí quem sabe eles decidam lançar alguma imagem alguma coisa eu peço pra vocês seguirem a Singuru Sarra é, vai tá Sara nossa, eu falei Sarra? não sei eu vou pedir pra que vocês sigam ela aí no Twitter porque ela sempre posta coisas legais lá conceitos de arte do The Sims 3 até do The Sims 2 bem antes, né? e ela acaba postando algumas coisas que... respostas, né? que a gente manda pra ela em português então se você quiser mandar uma pergunta pra ela em português ela vai te responder em português tá certo que é no Google Tradutor e tal mas ela dá uma grande importância pra nós brasileiros e portugueses, né? então, pra você que não sente tanta confiança em falar inglês em escrever inglês é uma boa produtora pra você perguntar alguma coisa e ela tentar te responder e tal às vezes ela tá online lá e muitos brasileiros vão falar com ela a maioria que eu vejo lá é muito brasileiro e o Sims Domination é muito forte conversando com ela ali, né? ela conhece o site conhece o Facebook do Sims Domination enfim ela conhece nós brasileiros e sabe que nós existimos pra franquia e somos muito importantes pra eles né? então, eu acho que seria muito interessante vocês seguirem e se vocês quiserem me seguir mandar qualquer mention pra lá me xinga fala que eu sou um bosta lá no Twitter manda agora se você estiver lá no Twitter manda se eu achei que eu sou um bosta eu vou retweetar seu bagulho seu tweet, tá? manda agora é meu Instagram também tá aí na descrição meu Facebook a minha página no Facebook tá aí na descrição do vídeo também enfim só vocês clicarem e vão lá pro meu nosso bagulho e tudo então é isso aí galera não esquece de dar seu joinha aí comenta o que você acha que eles estão demorando tanto pra mostrar o que vocês acham que eles vão fazer em relação ao marketing do jogo do The Sims 4 o que vocês acham que é essa demora enfim comenta aí e se inscreva no canal se você gostar do conteúdo porque quando eu começar a lançar muita informação eu vou postar muita coisa tipo eu vou postar vários vídeos e no Notícias Sims eu vou fazer um resumo daquilo que a gente teve na semana se você não conhece Notícias Sims eu faço toda sexta mais ou menos mas como a gente não tá vendo então a gente não tem eu não tenho o que fazer no Notícias Sims a gente não tem notícia né então fica meio complicado mas então eu espero que vocês tenham entendido que a faculdade tá meio que tirando meu tempo e é isso então galera comentem dê o seu joinha seu favorito se inscreve no canal se você gostar do conteúdo e é nóis beleza? até mais mostra notícias dessa porra é eu mostra aí falou até mais fui